Bora galerinha, dando uma passadinha aqui na fazenda Dando uma olhadinha aqui nos bichos Olha aí, que coisa bonita rapaz Coisas mais lindas E aí galerinha, quem vai para Aracati hoje? Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai? Eles estão vindo no Aracati, chama todo mundo aí Sombra boa, ô sombra boa, ô sombra boa Aqui é aquela sombra Olha os bichos todos atrás de sombra Tudo atrás de sombra O sol é quente aqui no sertão, menino Bora galera, o gado aqui descendo todinho para beber Olha o gado todo atrás de água aqui É sede, é sede Sertão O gado todo atrás de água Embuchei As águas no zaçudo está tudo O zaçudo está tudo secando O gado agora tem que vir beber em casa Olha a sede do gado O gado está bonito, apesar da seca grande Mas o gado está bonito de verdade Estamos só esperando chuva agora Que Deus vai mandar Se Deus quiser Está vindo chuva aí Mesmo com a seca grande do jeito que está Olha como o gado está bonito Está bonito de verdade Garroteira Olha o tamanho desse bezerro Isso é um bezerro Bem novinho, olha o tamanho do bicho Foi isso, foi isso, foi isso Ô garroteira boa, rapaz Aqui vai ficar para o outro ano Para a vaquejada do Viana Olha a garroteira aí Água boa Águazinha bem limpinha Os bichos bebem até ficar com buchecinha Garotinha atrevido Querendo brigar com a vaca Aí é atrevido, viu Boiada aí Boiada aí Boiada assim Comendo um silozinho Gado lá dentro do açude Deixando de comer silo Para ir caçar algum bagaço Vamos com a barriguezinha cheia Tá show Vê, 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 vê Eita menino, tá criando a água do chão, do solo Ô terra abençoada essa daqui Tá minando a água, minando Ó tranquilidade, tranquilidade do sertão Os bichos estão descansando embaixo da sombra Olha aí